Dom Virgílio do Carmo da Silva, S.D.B.R.T.O.L.I.H.R.A.G.N.E. Relacionou a declaração do Conselho Veteranos, de ver a cara com uma creda, mas sai membro do Conselho Consultivo do Conselho Veteranos. Arcebispo explica mais que horas na Igreja se dá o cima a informação oficial do Rússia do Conselho Veteranos, quando uma creda a tu sai membro do Conselho Consultivo do Conselho Veteranos, mas bem uma creda reino russo, a tu Conselho Veteranos apresenta o procedimento na Igreja Beredecida e na Rússia Conferência Episcopal. Primeiro, nós somos livres, nós somos manifestos, nós somos liberdades, nós somos criados, nós somos líderes, nós somos membro, consultivo, veterano. E agora, nós somos parte de uma creda, mas quando nós somos uma creda, nós somos estruturados de uma creda. Agora, nós somos declarados, nós somos uma creda. Quando a Cira Loura e a Mãe Mós tem que pedir a procedura, tem que apresentar para a Igreja, uma creda agora, e tem que ter uma creda, mas que tem a Conferência Episcopal Timorense, que é a CID. É a única coisa que você quer que a Cira Hacara apresenta, e você tem que ir. Você vê parte de uma estrutura veterana uniana, apresenta a minha Igreja Conselho do Conselho Episcopal Timorense, depois de uma coisa que a Cira Hacara apresenta, o Bispo Sirateto, no Jare, e a Cira Hacara apresenta a Conferência Episcopal, mas que você decide, e a CID representa uma creda, a CID, a CID, depende, mas a CID é uma coisa que diz, mas a CID é uma coisa que não é. E a procura, então, não é. Uma creda de ler, e a Conferência Episcopal, não temos que estudar, muito, mas a CID são bem legal. Então, eu dito, por enquanto, não tem que compreender. veteranos será livre e manifesta será em Hacarac, ou de híli sede, mas a tu sai membro Conselho Consultivo para Conselho Veteranos mas becona para uma creda a tu sai membro consultivo veteranos e da neta tem que ler o se decisão Conferência Episcopal. Felicitas Borges, Tito Livio, Ziamen.